Bom dia, gente! Domingo por aqui, na tristeza. Resumindo pra vocês a minha semana de provas, porque eu vi que vocês gostaram de vídeos relacionados à faculdade. Inclusive, eu posso fazer mais, tá, gente? Sabe? E assim, agora são meio-dia e eu acabei de acordar, mas isso não é o horário que eu acordo geralmente. É tipo que eu trabalho dançando em show e a gente dança nas boates. Então, tipo, é de madrugada. Eu cheguei em casa hoje seis e quarenta, por aí. Aí dormi até agora. Agora eu preciso estudar, gente, porque amanhã tem prova de física. E eu acho que eu faltei as últimas quatro aulas de física. Não porque eu quis, gente. Tudo com um motivo justificável. Então, lascou pra mim! Lascou! Mas eu não vou conseguir fazer nada sem antes de tomar um belo banho. É uma pele hidratada no meu cabelo. Então, bora fazer isso, porque a gente tem que estudar ainda, né? Gente, fiz um café da manhã agora bem reforçado, porque assim, eu faço dieta pra... pra ganhar massa muscular, né, gente? Ou malho. Eu quero ficar gostosa. E aí, geralmente, tem uns três café da manhã no dia. Mas, como eu estou fazendo tudo de um só e como ontem eu dansei bastante, exigiu muito de mim, falei, vou comer bastante. Então, eu fiz iogurte com granola. Esse pão francês aqui, tá com pasta de atum dentro. E meu melancinho. Tem que ter uma frutinha, né, gente? Então, agora eu vou comer. E agora só medir e meia. Quando for uma hora, eu vou começar a estudar. E eu vou estudar até três, gente. Porque eu também não consigo estudar mais que isso, não. Vou confessar. Acabei de comer, gente. Bora já começar a estudar. Mas antes, pra gente até criar um climinha mais propício pra estudar, vou arrumar um pouco da bagunça do meu quarto. Nem tá tão bagunçado hoje. Só vou arrumar a cama e arrumar isso aqui. E aí, gente, eu tenho sete aulas pra estudar. Assim, sete materiais, né, pra estudar. E eu resolvi que eu vou estudar quatro hoje e três da manhã, antes da prova. O primeiro, na verdade, é só minha introdutora, né, que é a parte que eu já sei, mas eu vou olhar do mesmo jeito. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou... Ai, gente, não sei. Mas eu acho que eu vou ler o slide, botar uma videoaula e tentar fazer uns exercícios. Gente, ciências exatas e se estuda fazendo exercício, né? Eu me apropriando como se eu soubesse estudar. Gente, eu não sei estudar não, tá? Essa é a realidade. É física cinemática, né? Mas mesmo assim, gente, é fácil, mas também é difícil. Aí eu já comecei anotando matéria, gente. Eu preferi não assistir videoaula pra não ficar muito tempo presa numa matéria só. Só o que eu não ia entendendo, que eu assistia uma videoaula pra entender melhor mais do que eu já fosse entendendo com slide. Eu não via videoaula. E assim, era sempre anotando matéria, procurando uns exercícios, fazendo, depois conferindo pra ver se eu tava acertando. E até que eu acertei, gente, a maioria. Gente, acabei o slide 1, que era mais introdutório. Fiz pequenas anotações, nada demais. Fiz uns exercícios. E o slide 1, gente, super fácil, porque era velocidade média, então foi assim... Veloz o negócio aqui da titia. E, gente, eu faço... Eu sempre que eu tô estudando, eu não consigo só estudar, tô com alguma coisa. Aí eu tô passando base na minha unha. Eu comprei essa base aqui porque eu resolvi tirar minha unha, né? Eu usava unha de fibra. Primeiro porque essa daqui infiltrou. Olha, até que ela tá grandinha. E eu também tirei porque tava me irritando, gente. Tava me atrapalhando, mexendo com o computador. Aí eu falei, ai, vou tirar. Tirei. Talvez eu esteja um pouco arrependida. Sim. Mas agora eu não vou botar de novo, não. Eu vou esperar ela crescer e vou fazer banho de gel. E aí eu tô passando essa base aqui que eu comprei. É um tônico milagroso. Pra dar uma ajuda na nota. Anota e anota, gente, pra fixar a matéria. Hoje que eu tô na Ronda, eu já fiz essa prova, já saiu a nota, gente. Eu só errei uma questão. Chora na mamacita. Oi, gente. Agora ali são cinco e meia. Eu terminei de ver uns slides lá que eu tinha pra ver. E agora eu estou indo para a casa do meu namorado. Comendo uma maçã. E aí, gente? Estudei mais um pouquinho. Peguei pra ver uma... Uma videoaula. Peguei pra ver uma videoaula pra eu poder entender mais um pouco do assunto. Acho agora que tô quase craque no assunto. Na verdade, ainda falta a parte de gráfico, que eu deixei pra ver amanhã. E a parte de vetor de lançamento, que eu também deixei pra ver pra amanhã. Porque eu não aguentava mais, gente. Eu preciso almoçar, né? Que agora são cinco e meia. E eu ainda não almocei. E aí meu namorado tá num evento de carro. A pé. Porque ele foi de carona com o amigo dele. Aí eu vou lá buscar ele agora. Eu vou pra casa dele. Foi esse meu diazinho produtivo de domingo, gente. Agora eu vou te ligar pra eu poder dirigir direito, né? Beijos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.